Atenção Partida para o décimo vale Dona de Dubai ficou para o último Lá pelo lado de fora Ladona foi para a dianteira, tirou dois corpos Enquanto Dioconda Lotus avança Delta VIP saiu ligeira no início da curva Já tomando o segundo lugar Na ponta está Ladona Trazendo dois corpos, Delta VIP Corre no segundo lugar, uma briga pelo terceiro Avança natural lá por fora E já toma conta do terceiro lugar Em quarto Dioconda Lotus Em quinto vai Mogena Alta Em sexto, Rossana Distanciada em sétimo, Dobrinka corre o oitavo Summertime e Blues vai logo depois A seguir aparece a Dona de Dubai A porta na cabeceira da rede de chegada Delta VIP atrás Número cinco, Ladona Ladona, Delta VIP e natural Com porta numa curva de chegada E andram pela rede final E a ponta de Ladona, Delta VIP carrega pelo lado de fora Natural, vem mais aberta Cruzaram os quatrocentos, Delta VIP carrega em parede Domina natural, vem para cima dela Delta VIP, a ponteira natural, aperta o cerco pelo lado de fora Rossana vem bem aberta Ganhando o terreno também Enquanto Dioconda Lotus vai por dentro No quarto lugar Em quinto aparece a Dona de Dubai Nos duzentos, Delta VIP a ponteira Rossana avanza por fora Tomou o segundo lugar Enquanto isso, a Dona de Dubai vai buscar o terceiro Com a natural E mais a Dioconda Lotus, a briga pela dupla Delta VIP na ponta Cruzando a faixa final Depois Dioconda Lotus brigando com a Dona de Dubai Está aí o resultado do décimo par do programa Ufa Ganhou a favorita A Delta VIP Em segundo Dioconda Lotus Terceiro A Dona de Dubai